Oi gente, meu nome é Mayumi, eu estou no Japão. Obrigada por assistir este vídeo. Hoje eu trago para vocês Pitch Cat de pêssego. Vai lá experimentar. Ele vem com 10 pacotinhos, tá? Ele é assim. Vem 10 desse pacotinho por quê? E por ser de pêssego, ele é cor de rosa. E por ser de pêssego. E por ser de pêssego. E por ser de pêssego. ele tem bem o gosto de pêssego, muito gostoso, tá? Eu tô comendo ele gelado, tá? Por causa do calor, eu coloquei o chocolate na geladeira, mas é muito bom, super recomendo. Obrigada por assistir o vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigada!